Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Aqui graças a Deus está tudo bem, né? E hoje como o prometido, muitas clientes pedindo as suculentas do vasinho menores, né? Que é aquele vasinho que elas querem ver a planta crescer, né? Que acompanhar o crescimento. E hoje eu vim trazer para vocês. A única coisa que essas plantas, eu vou fazer um formato diferente, que eu vou colocar tudo por numeração. Então, quando você ver o vídeo, já cata seu caderninho aí, ó. E a caneta já vai marcando a numeração que você quer. Porque elas não vão estar em foto. Deixa eu ver aqui mais. É o modo de envios. Via transportadora, forma de pagamento, PIX, depósito bancário ou link de pagamento. Eu faço envios toda segunda-feira. Então, e foto não vai ter num... dessas daqui, né? Que das outras vão ter. Aí eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vai ficar o link do vídeo anterior. E daí vocês podem olhar lá, que tem bastante suculenta também. Mas essas daqui é por numeração. Então, bora lá mostrar as plantinhas. Para agilizar, né, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Olha, essa daqui, olha, é uma mini Jade. Olha, com dois... Tá bem? Já quase leionhosinha. É o número... Olha o número aí. Zero, quinze. Vazinho, seis. Zero, quinze. Essa daqui, ó. Olha que linda essa plantinha. Número duzentos e vinte e quatro, ó. Ou, se não, você pode tirar um print e me mandar. Essa aqui é duzentos e vinte e quatro, o código. Ah, os valores dela são bem... Um valor bem acessível. São plantinhas do vazinho seis, valor de quatro reais. Isso mesmo. Valor de quatro reais. Pra você que tá começando, é super bom. Olha esse aqui, ó. Coração partido. Duas mudinhas, ó. Número zero, sete. Olha esse daqui, que gracinha. Vare gata. Duzentos e onze, o código. Código duzentos e onze. São plantinhas de quatro reais. Eu vou deixar aí pra vocês o número do WhatsApp, que vocês podem estar me chamando pra fazer a cotação, que é esse número aqui. É só me chamar lá. Vou te esperar. Olha essa aqui, pra quem gosta de... Das mais... De forma roseta. Olha que graça essa daqui. Código duzentos e vinte e sete. Código duzentos e vinte e sete. Essa daqui, eu falo que ela é uma planta muito linda. Desde pequena, sai umas florzinhas. E agora a gente tá na primavera. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Olha. Eu acho ele muito lindo pra fazer a arrumação. Código duzentos e vinte. Olha que planta mais linda. Olha esse daqui, ó. Que coloração rubra. Código duzentos e treze. Então, marca aí, ó, no seu caderninho e já vem fazer a sua compra. Código duzentos e treze. É o sedum vudu. Olha essa coisinha mais fofa e mais rica. Código duzentos e quatorze, olha. Essas aqui são isso mesmo que você entendeu. Prantinha de quatro reais. Esse aqui, olha que coisa bonitinha. Parece um feijãozinho, não parece? É um sedum. Deixa eu ver se eu consigo focar. Esse aqui é o código duzentos e trinta e dois. Se não pegou o seu caderninho, corre lá. Pega seu caderno, sua caneta e vamos marcar os códigos. Das plantas que você gostou. Porque muitas são únicas. Olha essa patinha de urso. Isso aqui tem bastante. Patinha de urso. Gente, olha as unhas dessa patinha de urso. Toda pintadinha. Coisa linda. Show de bola, né? E o preço, então, nem se fala, né? Olha, patinha de urso bem já compacta, né? Já adaptada, né? É no cultivo, né? Que o meu cultivo é no tempo, né? Então, elas são bem adaptadas. Código duzentos e vinte e seis. Esse aqui é um cacto. Esse aqui é o único, ó. Esse cacto aqui, ó. É um cacto... Eu falo assim que é um cacto de dedinhos, ó. Vai desse jeito que tá no vaso pra você. Esse aqui é o código duzentos e vinte. Oito. Então, vai ter cacto também com um precinho bacana. Olha essa daqui. Gente, não parece aquelas balinhas de jujuba? De tão colorida. Dá vontade até de comer. Tão gost... Parece que tá tão... Tão gostosa que elas estão. Olha que coisa mais fofa. No vasinho seis, código cento e dez. Olha. Tenho mais aqui, ó. Código zero oito. Peraí, deixa eu compro. Código zero... Seis. Olha que coisa mais linda. No vasinho seis. Só que eu vou falar sério. Tem umas aí que já tá quase passando do vasinho nove. Daria pra me colocar. Mas eu não vou colocar não, porque eu vou fazer promoção. pras amigas aí que tá começando. É um incentivo, né? Pra quem tá começando. Ou pra quem não tem essa plantinha. Adquirir, né? Olha essa aqui, ó. Orelhinha de chueque. Só que ela tá... Ela é de chueque misturado com Robert. Ó. Que aqui ela tá diferente, né? Ela tem uma mudança. Código duzentos e dezesseis. Então... Eu vou pegar outra bandeja. Aqui chegando outra bandeja também, ó. Então tem, ó. Essa aqui, código duzentos... Não. Cento e onze. Código cento e onze. E só me chamar nesse número do WhatsApp. Que eu faço cotação de frete pra vocês. Código duzentos e vinte. Olha que plantinha linda. Ela é de meia sombra. Mas também vai bem também no sol. Só que ela fica com essa coloração mais amarelada. Código duzentos e vinte. Prantinha de quatro reais ainda. Código duzentos e vinte e nove, ó. Código duzentos e vinte e nove. Código zero... Deixa eu ver se eu consigo focar a planta. Código zero nove. Essa aqui ela fica grande. E ela tá no vazinho seis. E também vai pra quatro reais. Código duzentos e quinze. Código duzentos e dezessete. Código duzentos e doze. Ele é... Vara gatinha. Código duzentos e trinta. Código vinte e um. Código zero cinco. Colherzinha de cobre. Código zero três. Código zero quatro. Código zero quatro. Isso aqui tá sem, a gente já vai colocar. Abacaxi rosa. Código cento e trinta e três. Não, código zero trinta e três. Código zero dois. A loja juvena, ó. Tem duas. Código vinte e dois. Esse aqui é um Ione. Agora a gente vai pras plantinhas de oito reais. Esse aqui, olha que gracinha que tá isso aqui, ó. Vazinho bem cheinho, ó. Vazinho de... Olha que lindo. Oito reais. É o código zero trinta e dois. Esse aqui é um patifitos grauca, que ele fica lindo, 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 lindo. Peraí, só um pouquinho, que caiu o código dele aqui. Ai, gente. Esse aqui é o zero quarenta. Olha que lindo que ele é. No vazinho. Nove. Eu vou mostrar a matriz dele. Não tá tão grande que eu decapitei, mas ela já ficou maior, ó. Olhando assim, quem fala que aquela plantinha vai ficar esse espetáculo. Muito linda, né? Então, muitas plantinhas pequenas, ela cresce e dá as suas belezas, que são lindas, lindas. Essa aqui é uma nincha. Ela é... Olha. Ela é a hibridação da Tosturve. Olha que linda. Ela solta carânculas aqui nas folhinhas, algumas carânculas. E ela é o código zero quarenta e um. Essa aqui já é a Tosturve. Olha como que ela está linda. Que coloração linda que ela tá, né? Tá bem formadinha. Código. Duzentos e vinte e dois. Paula verdadeira. Que tem umas que falam que é a Paula falsa, né? Olha que linda. Zero quarenta e dois. É o código dela. É só você me chamar lá que eu já te passo. Esse daqui é o coração emaranhado, ó. Só que ele é o varegato. Oito reais também. Olha que muda linda. Código. Cento e zero trinta e quatro. É que aqui tem que tá solta, tem hora que dá... A gente não consegue enxergar direito, mas... A gente já vai colocando o código com a planta. Olha que linda essa daqui. Essa aqui é o código duzentos e vinte e três. Vou rápido porque esse vídeo não fica tão longo, né? Código cedum mirinai. Código duzentos e dez. Cedum mirinai. Essa aqui são plantinhas de oito reais. Essa aqui também, ó. Vazinho cheio, ó. Olha que coisa linda. E é muito difícil achar assim. Esse é o código zero trinta. Douglas Rout. Ela tem essas manchinhas aqui, mas é da planta. Ela é muito linda. Olhando de perto, assim. Não sei se eu vou conseguir focar. Código zero trinta e seis. Douglas Rout. Oito reais. Paraguense reversa. A Paraguense reversa, ela pode ter varegatá. Mas é um ou outro. Olha que linda. Paraguense reversa. Código zero trinta e um. Querência. Olha que coisinha mais fofa. Olha que roseta. A querência, eu acho que ela é uma das rosetinhas bem mais... Das mais bonitas que eu acho. Que ela é miudinha e forma várias rosetinhas. Querência. Código zero trinta e cinco. Deixa eu passar a bandeja pra lá e já trazer pra cá, né, gente? Prantinhas também, muito linda também. Isso aqui pra fazer uma forração, olha. Quatro reais. Tá vazinho cheio. Código zero trinta e dois. Não, zero cinquenta e dois. Código zero cinco dois. Morning Light. Código zero cinquenta. Vou deixar o número do WhatsApp aí. Qualquer coisa é só me chamar. Eu faço a cotação de frete e faço envio pra todo o Brasil. Essa aqui tá no copinho de prático, mas olha. Que fofa. Código zero meia quatro. C zero sessenta e quatro. Essa aqui é uma plantinha também bastante linda, ó. Aqui ela é verde. Aqui embaixo ela é vermelhinha. Código zero cinquenta e um. Agora vamos nos cactos, né? Cactos. Esse fala que é o cacto monstro. Olha como que lindo que ele tá. Com duas mudinhas de oito reais. Zero cinquenta e quatro. Esse cacto aqui é tipo uma mamilária. Que ele solta várias pimentinhas. Mas essas pimentinhas são o quê? Sementes. E ele vai florir, ó. Tem dois botões. Cacto zero cinquenta e três. Prantinhas de oito reais. Esse daqui também, ó. Eu tenho o dela verde e tenho o dela assim. Que é um... Que ele fica... Ela fica meio varigatona. É o zero cinquenta e cinco. Esse aqui é um euforba, se não me engano. Castelinho de fada. Isso mesmo. Castelinho de fada no vasinho nove de oito reais. Zero cinquenta. E o oito, o código. Agora, vamos pegar as outras. Tem mais pranto aqui pra trazer pra vocês. Já vão trazer. Código... 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 Zero meia dois. Código... Zero... Meia cinco. No vasinho nove. De oito reais. Olha que bonitinho essa daqui. Zero... Sessenta. O código dela. De oito reais. Olha essa daqui, ó. Tá com a coloração divina. Tá linda, né? Olha que coloração. Bem adaptada. Bem compacta. Zero oitenta e três. Essa planta aqui. É o código dela. É só você me chamar o precinho promocional de oito reais. Até acabar o estoque aqui. Dá uma limpada na estufa. Porque tem bastante coisa e eu vou pôr na promoção pra vocês adquirirem. Essa aqui, ele é formato de uma arvorezinha, ó. Varegata. Ela é de crescimento bem lento, mas ela tá bem bonita. Zero oitenta e cinco. Prantinha de oito reais. Continuando a pegada de oito reais. Olha isso aqui, ó. Que lindo. Zero meia nove. Essa daqui, ó. É uma croma. Oito reais. Zero. Cinco meia. Zero cinquenta e seis. Colherzinha de prata. Já tá bem grandinha, ó. De oito reais. Esse aqui, ó. Dinheiro em penho. Que a gente fala. Tostão. Varegatinha. Oito reais. Zero meia meia. Vivem. De oito reais, ó. Zero setenta e sete. Com o código zero setenta e sete. Aí eu vou... A gente vai pegar numa pegada aqui, ó. Do... Descolarzinho. Que eu tenho esse colarzinho aqui, ó. Lindo, 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 lindo. Varegata. Se você não tem, compensa ter na sua coleção. Ele já foi muito caro. Mas agora tá com preço bem bom. É o zero sessenta. Colarzinho de pérola varegata. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó. Então, né? O varegata. Esse tá dez reais. Você viu que tá vazinho cheio. Colarzinho de princesa. Olha aqui. Zero vinte e um. Código zero vinte e um. Olha que gostoso que ele tá. Todo compacto. E tá bem vistoso. Essa é de dez reais. Zero vinte e um. De dez reais também eu vou ter essa daqui. Que é a... Mococa. Conhecida como mandala citrus. Ou conhecida como mococa. Código zero cinquenta e sete. Pra quem gosta, né? Dos cacto. Eu vou ter esse aqui também, ó. Que é o rabo de gato. Olha que ele já vem com duas mudinhas. Já tá bem, ó. Peludinho aqui em cima. Tá bem vistoso, grossinho. Ó. Já tá vindo mudinha aqui do lado. Vai desse jeito. Tá saindo quinze reais. Tem outros que estão assim. Que um tá muito comprido. E tá vindo outro aqui. Mais bebê aqui. Também de quinze reais. Então. Você que gostou desse vídeo, né? Não se esqueça de estar se inscrevendo. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo. O canal está crescendo a cada dia mais, né? O vídeo ficou grande. Peço desculpa aí. Mas eu tenho muita coisa linda pra trazer. Então, gratidão. Que Deus abençoe a todo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.